A CIDADE NO BRASIL omando o合atulado A CIDADE NO BRASIL E A Rní dangere Muits A CIDADE NO BRASIL Espec oven O que é isso? Se inscreva no canal. E aí, o que é isso? Amém. os filmes são em bairros de carne, a uva da grã ou sugara e-carnia bem por five horas. Os filmes vêm com os filmes de mercado e eu vi, muitos filmes de jogos de gênero foram pintados e usados em ficção e confusamos em mimarão para que eles não se transformasse e elas viam com o que vocês estão aqui eles estão aqui, elas estão aqui para entender que todos eles já estão aqui para entender o que eles precisam A Repeat O Prophet O Prophet Jussi O Prophet Eleinflamm O ensinando Tiveria 32, bade kumituala satumwe tano E o promotion kastoga amba Antinalavio kumpeji ya Shekeria 6igosi Tiveria 328 Inti ya satumobili, tujikuwa kumituala satumwe meka A satumwe sato Hava de bagula tv za 33 Tundozo mwaka ngagu mwema Bade mituala tano plus Fika tutukuwa kuraisi mituala satumwe sato Wabula passwordi Nalavio kumpeji ya Shekeria 6igosi Uwamu sana guvawa Kata hati gulwanyo wano Jiteke wano Sobuli sonda Uza tande weta hala Wano Limu abiri Na wano mwesonda Wano mwenda wano kabalaza Satu Nili ya wali yakuna Nemu mwesonda wali tadem Nekuchi yungu tugenda kuteka Wando uza wano Rwakupaka liwali wali wuka distance Paka kama mwanya wali wuka distance Nako mwanya mweme Ta huwana su duke Niyaa Na vitamina Tatu Ty Kata 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 Tum Tum z . . . ramos . Quero vera que essa bateria é uma barração… depou muito? Já faz a t deska. Quem dá por aqui está escrito? Como você enfrenta? absorption, mais fuel, eu quero fazer like nada! se mant beggar o sombra Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você perde? So, você pode fazer o comprar? Sim, senhor. Você pode fazer o comprar? Sim. Você pode fazer o comprar.